Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui nesse jogo chamado Crash Bandicoot Eu acho que dá pra notar que minha voz tá muito, muito rouca Mas mano, é porque eu tô muito doente, eu tô doente já há uma semana E é por isso que eu tô gravando aqui com a voz rouca mesmo E é isso mano, eu peguei uma infecção aí na garganta Mas ninguém liga né Vamos continuar aqui a gameplay Vou tentar não forçar muito a voz, desculpa se eu parecer um pouco desanimado Mas não é que eu tô desanimado, pior que eu nunca joguei esse jogo véi É Crash Bandicoot, é o primeiro Os gráficos tão bons Os gráficos tão bons, mas é porque meu PS1 é atualizado tá E eu esqueci de pegar um negócio ali Vou matar ele, ah, vou matar ele, eu nem sabia Eu sei que tem que pegar esses limão aí, como é Pêssego, manga, acho que é manga Eita caralho Eita caralho, ele tá buga buga Eita caralho, vai e mata todo mundo Eita, porra, eu sei que tem que pegar essas caixas tudo Porque no final, meio que conta, tá ligado Ih, tem dois caminhos agora, agora ferrou pela esquerda Nossa mano, deve tá sendo uma merda Assistir eu com essa voz, velho Mas é, eu preciso gravar, desculpa Eu vou voltar aqui porque eu quero pegar, pelo menos nessa fase Eu quero pegar os negócios tudo Ai, filha da mãe Eu acho que é isso Porra Eita caralho Ah, tem que matar o bicho também pra ganhar mais manga Mano, será que é 100 véi Eu peguei 90 e... quanto? 91, tem uma caixa escondida Porra O boneco vai pra frente quando você ataca Ele foi pra frente sozinho, desgraçado Morreu Mano, eu tô pensando em cada besteira aqui Tipo, eu tô imaginando vocês vendo a minha voz toda bugada E pensando, nossa, será que é outra pessoa? Eita caralho, eu acho que eu tenho que pular aqui Ah, ó Ah, meu chapa Agora eu posso voltar no outro E pegar os negócios Tinha negócio? Eu não lembro Tinha Aí, aqui, aqui Ah, mas eu acho que eu já perdi o 100, mano Eu morri Ai, vagabundo Ah, o Buga Buga é uma vida, mano Ele dá a vida Mano, eu sou muito noob de Crash Eu joguei muito pouco Crash O Crash que eu joguei mais foi aquele lado da corrida, tá ligado? Eu não tive play 1, mano Só tive play 2 Mas é legal, mano Eu tô ligado que a galera fala que é muito, muito difícil Tipo assim É... Eita, isso aqui eu não vou pular aqui não Ou será que tem que pular? Ah, tem um tempo Bora lá Mano, eu não sei nem gravar, mas Faz muito tempo que eu não gravo Vocês têm noção, faz duas semanas, eu acho Ó, esse aqui eu tô ligado que é fácil assim, ó Tome, 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 tome outra Ah, vagabundo Toma outra aqui Ah, eita, desgraça Como é que passa disso aí? Ixi, vagabundo Ó Matei Ó a minha namorada A namorada do Crash, né? Ó, pulou Eita, cara Aí, aqui Ah, tá Tá outro Buga Buga Ah, mano Não, mano O boneco escorregou, mano Nossa, eu voltei lá pro começo Tá aqui Pare Mano, é difícil, tá? Tô na segunda fase, tô morrendo por besteira Eu pego o Buga Buga Não vou batendo essa merda aí que não serve de nada Sai daqui Coisa horrível Ó, eu acho que eu consigo sem nessa aqui, viu? Porque eu comecei aí do início, ó Aí, morra Morra Se morrer por essa porra aqui, viu? Ai, filha da mãe Não vi a outra Ah, eu tô sem o Aquaco agora, o Buga Buga Aí, ó, outra aqui Foi bem aqui que eu morri, não foi? Não vou morrer, não Estou enterado agora Como é que passa? Ai, cara Ó, o que é isso? Ó, ah, checkpoint Ó, mano Consegui 96 Aí, falta 4, vai Ó, tem outro aqui, ó Pronto Ah, não É a namorada do Eu gostava daquele do Que dá pra jogar de Oxi Ah, mano Eu morri e perdi tudo Foi isso? Ah, mas esse jogo é muito injusto Como é que eu pego só esse? Puta que pariu Nossa, eu morri por essas bostas desses bichos Não, vai Tá perto, vai Não vou morrer pra esse aqui, não Aí Mano, eu acho que é tipo as estrelinhas dele, ó Essa boneca aí, o que acontece? Oxi O que é isso? Bonus round Ah Ah, meu parceiro Não sabia que tinha isso aqui Ó, esse Paco eu consigo pegar o Ah, é só pra fechar o tanto, ó Ai, minha namorada 2% completo Senha Mano, olha isso, véi Tá, minha senha é essa aí Foda-se Não vou decorar, não Esse negócio de senha, mano Eu lembro só do Do Super Nintendo, tá ligado? As crianças vão falar Nossa, eu nem faço ideia o que é isso Isso é muito antigo Isso é dos anos 80, aí, cara Eu não sou muito velho assim, não, tá? Aí, caralho Ah, mano Eu odeio essa planta, véi Que eu tenho que pular em cima dela Aí, matei Caralho, eu passei Mano, se eu tivesse morrido Eu tava sem o Buga Buga Ô, mano, é legal, véi As caixas quebrando Ai, 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 ai O bicho feio, mano É muito feio Vamos lá para a próxima fase Vamos finalizar, é Tem, mano Eu nem sei se tem boss e tal Eita, isso aqui é de subir Shhh, diferenciado Eita, caralho Ô, é difícil, hein Puta, que negócio difícil Mano, se eu cair lá de cima Vai Isso, caralho Ó o Buga Buga Morre a otária Mano, esses bonecos Os bonecos mais fodas possível Ai, minha namorada Ah, mano Eu perdi O que é isso, macaco Ainda bem que eu matei Não Não Não, não, não Nossa, ainda bem que não começa do zero, véi Ah, eu acho que quando Ah, mano Eu sou bestado Quando completa 100 É uma vida, mano É que nem no Mario Não morre pro macaco Não morre pra esse aqui Oi Nossa, essa jogada aqui foi perfect Só os mais Como é que é isso? Tem que bater aqui Olha, não é que é isso, né Cara, é o gênio dos jogos mesmo, né, mano Nunca joguei isso aqui Pula Cara, eu tenho que parar de me zicar, véi Nunca joguei Vou passar agora Já tem que pular, meu irmão Oi Não, não, senhor Eu quero pegar aquilo ali, ó Não, vou, ó Peguei? Peguei não Peguei agora Aê, caralho Graças a Deus Sai, vagabundo Ó, eu pulo aqui Aê, boa Ah, eu pensei que ia tacar nele Aê, boa Eita, caralho Nossa, eu não sabia que aquilo ali ia acontecer isso Eu ia me lascando O que é isso? Oxi, caralho Vai me derrubar mesmo? Não, eu vou cair lá embaixo Eu sabia Ai, mano Eu sou muito abestado mesmo É que eu pulei muito paia, véi Ou Uma vida Não, vida Pelo menos as vidas eu tenho bastante Sai, macaco horrível Ai, mano Esse cara é chato, ó Eita, caralho Pera Que esperto Ui Tá suave, tá suave Suave Eita Passa o outro Perfeito Nossa Ó Oh my god Ó, acho que tinha coisa pra ali, hein Passa aí, mo Nossa, minha voz Mano, minha voz tá muito esculhambada, véi Ó, esse aqui é ao contrário, ó Assim, eu sou o nome do jogo mesmo, né Eu não Eita, caralho Mano, não tinha esse jogo aqui pra Play 2, não, véi Tô achando que eu joguei isso aqui já, mano Só se foi um remake Ah, caralho Ah, eu esqueci de pegar a vida Fudeu Não dá Não dá pra pegar depois, não, viu, rapaziada Percebi assim Eu me liguei Agora não tem como, não Ai, meu Deus, tem que pular, vai ter que pular Pulou Pulou Pronto, ó, não vacila Pega a vida Nossa, ainda bem que deu tempo Ai, pula 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 Meu Deus Meu Deus Ai Passa que não, né Passa que não, caralho Não, bosta Tem que ser muito rápido, mano E não tem checkpoint E aqui vai ser difícil, ó Não, porra Mano Mano, essa caixa, véi Eu vou tentar pular por cima dela Não dá Mano, ela tá chegando muito perto Meu Deus Caralho, eu consegui Por favor, um checkpoint Oh my God Graças a Deus Eita, caralho Que isso Mano, ruim não dá pra ver Onde que eu tô indo É, eu vou esperto Vou esperto Vou esperto Não vacila Não vacila Não vacila Ai, mano Eu não quero morrer, não Meu Deus, a bola Mano, a bola não cai, véi Caralho Porra Mano, eu avancei muito Como que eu não passei Eu acho que isso aqui é uma trollagem Totalmente pra mim Fizeram esse jogo só pra me trollar Vai em 2024 Carlos Ícaro joga essa merda e Eita, ferrou Ferrou, caralho Ferrou Ferrou, ferrou Perco o tempo, mano Ai, bosta Cara, é impossível Pegar todas as mangas disso aí Por que que esse cachorro gosta de manga, véi Faz nem sentido Meu Deus Do céu Passou, caralho Passou Que é o melhor De todos os mundos Oh my God Passei de maior fase Eu suponho Que essa que vai ser Very easy Já peguei o bugabuga Eu lembro dessas plantas Mano Ah, eu acho que eu joguei o remake, véi Tem um remake disso aqui, não tem? Caralho Pô, mas é difícil, hein Deu nada Ai, meu Deus Checkpoint, graças a Deus Falou Eita, caralho Como é que é isso? Como é que é isso? Ah Nossa, eu jurava que o negócio ia me matar ali já Vai, quest Que tá easy Vai, quest Esse quest sabe, viu? Ih, eu vou vacilar, meu amigo Uia, rapaz Será que tem um tempo, ó? Eita, essa aqui vai Rápido Ih, caralho Foi Mano, tá vendo que a gente tem uns caminhos ali, ó? Eu acho que é pra pegar alguma coisa Ó o outro checkpoint Opa Que que me matou? Ah, não Fui pra namorada Esse quest só quer saber de namorada, né? Esse também aí é Aí é massa, né, quest? Porque só querer namorar Fudeu Eu não vou conseguir pular aquele Ah, não Consigo sim Só Eita Vamos lá Tum, tum Pô, eu acho que eu consigo pegar tudinho Ó Passei, menino Tá doido, né? Tá even, né? Olha Ah, eu pensando que a fase tinha acabado já Ah, mano É sério Caralho, mano Eu não consigo Qual o problema? Eu acho que eu tenho que ir só pra direita, mano Tá jogado até só no direcional Caralho Por que que eu vou pra diagonal? Ó, pulou aqui Aê Ah, era isso mesmo Morri Eu me desesperei Ele não demora tanto, não Ó, pulou pro lado Caralho Caralho, vou perder todas as minhas vidas nessa fase Assim vai minha voz, mano Péssima ideia Aí, vai Vai, filha da mãe Passei, filha da mãe Ó, que que é isso Papo, papo Valeu, meu Deus, o que é isso? É, boss, hein Ah, pula Pula Mano, eu não sei matar ele não, véi Nem ensinou o jogo Ó, o vagabundo já matou Eu acu-aco Ah, acho que é isso Eu acho que eu tô matando ele, véi Mano, eu acho que não é isso não, hein Ele não tá levantando tanto hit Aê, matei E eu morri Deu certo? Aê, deu certo, doido É isso, rapaziada Esse foi o quest Mano, não consigo Esse foi o quest bandico Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, tchau Tchau